A gente continua com a polícia. Cainha Messina destaque da ajuda do governo federal para o sul. Não fica só no papo pelo jeito. O governo federal vai ajudar. Cainha Messina, direto de Brasília, é o nosso excelente Cainha Messina. Janela da notícia. Oi, Daternão. Um abraço a você, um abraço aos nossos queridos telespectadores. Dois destaques aqui de Brasília. Hoje o governo federal prometeu uma parceria, principalmente com outros estados. Para quê? Para levar bombas, bombas enormes, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, superbombas que estão em São Paulo, Alagoas e Ceará, para isso aí que a gente está vendo na tela. Para tentar drenar o mais rápido possível as águas da região metropolitana de Porto Alegre, que naturalmente não vão sair, porque essas águas ficam, as cidades estão localizadas em uma calha um pouco abaixo da Lagoa dos Patos. Então a ideia é fazer esse plano. Outro destaque da Atena diz respeito ao que você falava agora há pouco, essa situação das pessoas sendo roubadas em meio a essa situação calamitosa. Já há no Congresso Nacional projetos para que essas, seja realmente, os crimes sejam agravados em caso realmente de calamidade pública. Atena diz respeito ao Congresso Nacional projetos para que essas pessoas sejam agravados em meio a essa situação. Atena diz respeito ao Congresso Nacional projetos para que essas pessoas sejam agravados em meio a essa situação.